Roberto Requião para a sua conclusão. Se eu aceitasse essa tese em relação ao julgamento que está havendo aqui no TRF4, de que uma multidão de indícios fazem a convicção do juiz, eu estaria chamando aqui o cataguerido de fascista. Porque ele, que tem indícios sérios disso, se associou ao Bolsonaro, se associou ao Frota, se associou ao maluco do Dória em São Paulo, é uma coisa rigorosamente impossível, eu não vou fazer isso. Isso não seria falta de educação, eu não sou muito educado não. Eu só é brasileiro nacionalista, brigo pelo meu país e fico revoltado com propostas entreguistas. O que eu vejo, e que é proposta do MBL, é a proposta do sacrifício de 82 milhões de brasileiros sob o pretexto de que isso, a escravização do trabalho, vai gerar o desenvolvimento posteriormente. Não é assim. O menino cataguerido é errado. Como errou na companhia do Frota, do Bolsonaro e do Dória. A saída é uma saída fraterna. O que você está propondo é o fim da fraternidade. É a escravização do trabalhador como se isso fosse um instrumento de progresso. Você não entendeu nem o New Deal americano. Quando o Ford disse ao Roosevelt que ele tinha que diminuir a carga horária para colocar mais gente no mercado de trabalho e que tinha que aumentar o salário para a economia girar. Não é o contrário que se faz isso. Na Alemanha foi diferente. O Jarman Sachs se preocupou mais com a produtividade. E a produtividade, por via de consequência, naquele momento acabou com o desemprego em seis meses e com a inflação numa semana. Mas foi uma associação entre o Estado Nacional e a indústria nacional no desenvolvimento que garante a soberania, garante o processo de evolução da tecnologia. Me perdoa, Cataguiri. Apesar desse seu jeito supostamente simpático, você está sendo mal educado, eu sou brasileiro. E quando mexem com o Brasil, com o trabalho, com a nossa história, eu perco completamente o sentido de educação. Hoje, eu que fiz oposição ao Lula, acho que o Lula é o ponto de apoio para o fim desse discurso amalucado que você coloca que, na verdade, é a ponte para o futuro do Temer. É um suicídio nacional, falta de amor, de fraternidade, de respeito ao próximo. E isso tudo com uma suposta teorização sobre a economia de quem realmente não estudou a economia em profundidade, não tem noção da história e despreza essas relações de dominância do capital no mundo. Hoje, no Brasil, o inimigo é a corrupção, mas é também o capital financeiro. É o Bradesco, é o Itaú, é o capital financeiro, nacional e internacional. E esta proposta maluca sua de escravizar o povo em nome de um futuro desenvolvimento econômico e produtividade é o tal do seu MBL, do Frota, do Dória e do Bolsonaro. Muito bem.